O gesto visto na TV do assessor do ministro Ernesto Araújo, considerado como mensagem de supremacistas brancos ou simples obscenidade, está chamando mais a atenção para essa área do governo, sempre sob críticas crescentes. A demissão do ministro virou tema permanente e já foi pedida por várias lideranças, ultimamente pelos presidentes do Senado e da Câmara, por empresários. No Congresso o tema virou lugar comum. Esse ministro é mais fiel a uma linha ideológica radical do que aos interesses concretos do país, hostiliza governos de países importantes para o Brasil como a China, simplesmente nosso maior parceiro comercial, cria dificuldades com o novo governo americano, com a Argentina e por aí vai, entre argumentos exóticos que pouco tem a ver com a realidade, como acontece com as ideologias radicais. Esse ministro, conduzindo a política externa adotada, já causa espécie no Itamaraty faz tempo, muito antes de ser visto como problema nas nossas negociações com a China e a Índia sobre a vacina. Com a nova ilustração desse quadro crítico, o tal gesto polêmico do assessor sob investigação, o lamentável ministro reforça sua imagem de presença problemática no governo, mas ele está se virando, articulando, tentando se segurar. Vamos ver se, como e quando o presidente vai agir. E se não, seria só troca de nomes, sem mudança maior, sem uma revisão da política externa adotada até aqui pelo governo Bolsonaro, que já passa da hora de ser mudada. Obrigado. Obrigado.